O nosso tema de hoje não é o São João, eu adoro o São João, quem não gosta do São João? A cultura junina é lindíssima, mas vamos falar do teatro que tem aqui em Tinga, o teatro Eliette Telles e que é o nosso entrevistado de hoje, quem é, quem é, quem é? Ele, Ruberval Menezes, um dos gestores desse teatro junto com a sua esposa. Roda aí, vamos lá? Ruberval, meu velho, prazer imenso, meu irmão. Você é uma referência da arte em nossa cidade, sem sombra de dúvida. E com esse teatro, então, você vem inovando, inovou totalmente a vontade de querer empreender, de realizar um sonho e tá aqui um teatro lindíssimo, lindíssimo, no centro de Tinga. E fale sobre esse teatro, quando começou essa vontade? Rapaz, deixa eu dizer, na realidade esse teatro é a concretização de um sonho muito antigo. Desde quando eu comecei a fazer teatro, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu sempre pensei em construir um espaço de apresentação onde a gente pudesse convidar os amigos pra assistir as loucuras que a gente fazia, né? Então eu tinha a ideia de construir um espaço com um taipa, bem simples, bem orgânico, naquela pegada natural. E ali a gente pudesse fazer uma arena, fazer apresentação de teatro, de música, convidar as pessoas pra assistir. Só que durante o tempo eu fui descobrindo que isso era muito difícil. E primeiro a gente tentou se conseguir doação de espaço pra fazer através de um movimento cultural, quando eu comecei a fazer teatro profissional na Associação Cultural Tupan, junto com o Ito, que era o diretor da companhia Tupan. A gente tentou vários editais, a gente não existia alguns editais, a gente tentou via Faz Cultura conseguir um espaço pra gente construir algo parecido com isso, também não conseguimos, foi muito difícil. E anos depois, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer as apresentações da graduação num espaço pequeno chamado a Sala 5 da Escola de Teatro da UFBA. E era um espaço pequeno, mas que tinha uma arquibancada, tinha uma luz simples, de ir lá e a gente fazia nossas apresentações e o público ia assistir. E aí eu passei a ver que era possível ter algo mais simples, não quisesse ter um espaço grande, né? Sim. E a partir daí a gente começou, eu e minha esposa, que fizemos graduação juntos na UFBA, resolvemos investir todos os nossos recursos, tempo e... E qual foram os desafios pra deixar isso aqui como está hoje? Foram muitos. Primeiro... Aqui era sua casa, né? Aqui era um terreno que a gente utilizava pra fazer a quermesse e o dono nos cedia esse terreno pra fazer a venda, né? Quando a gente fazia a quermesse aqui na igreja. E certa vez, ele disse que teria o interesse de vender. E eu fiquei muito interessado. E ele... O pai dele, que de fato era o dono do terreno, tava querendo se desfazer, que tava bem velhinho, problema de saúde. E então ele me vendeu esse terreno, um preço bem interessante. E aí, a partir daí, a gente começou a sonhar sério. O sonho já começou a se desenhar melhor. E a gente aí começou a construir, levamos oito anos construindo esse espaço. E hoje, ele acomoda não só o trabalho do meu grupo de teatro, que era o Atá, mas termina também acomodando vários grupos do segmento de teatro e dança da cidade. Hoje, a gente tem dois grupos que são residentes aqui, que é o Unitrigos, que faz seus ensaios, monta seus espetáculos aqui, e o grupo Revolução Teatral, que agora eles estão com passagem marcada pra viajar pra Dinamarca e Suécia, agora no início de agosto. Que maravilha, e é daqui? É daqui, são sediados aqui, eles montam, trabalham aqui. E o Ereotá, que é o meu grupo, que também se utiliza desse espaço. Aliás, quem menos utiliza agora o espaço é o Ereotá, porque nessa distribuição de pautas e de espaços, terminou que a gente ficou com apenas um dia da semana, e os outros dias praticamente ocupados por outros grupos de atividades culturais, e não só a nossa. Que lindo, velho. E a sua companhia tem alguma peça que está em cartaz, tem alguma coisa que você está elaborando? Sim. O grupo tem um repertório, a gente tem três espetáculos no repertório. A Menina das Espé... Nós temos Marama, temos O Menino Velho Burro, e o espetáculo mais recente, que é o Tesouro dos Dragões, ambos pensados para o público infantil. Então, são espetáculos que utilizam a linguagem do Teatro dos Bonecos. A gente tem uma pesquisa de muitos anos no Teatro dos Bonecos, e a gente utiliza a música, algo parecido com isso, a brincadeira que a gente fez aqui, com bastante música, com músicas regionais, nordestinas. E o Teatro dos Bonecos, hoje, é patrimônio e material nacional. Então, isso é bem interessante, porque a gente ajuda a reafirmar essa cultura aqui na cidade de Loris Freitas, a reafirmar essa identidade, que é bastante importante para fazer, para a memória da cidade. E o Teatro dos Bonecos... Eu sei que construímos os bonecos, né? Nós construímos os bonecos, bonecos que são feitos a partir de material orgânico e também inorgânico, como uma garrafa pet, né? E recentemente, a nossa pesquisa foi construir o espetáculo todo utilizado com material que era jogado nos rios. Garrafa pet, sacolas, plásticos, todo esse lixo, a gente construiu um espetáculo e o espetáculo fala exatamente dessa consciência ambiental e da poluição dos mares. E quem quiser assistir? Quem quiser assistir é só vir aqui no Teatro Eliette Teles. Nós estamos aqui funcionando de 8 horas da manhã até as 21 horas, todos os dias. Mas os espetáculos, a gente sempre tem o nosso portal na internet. Então, a gente tem o Teatro Eliette Teles no Facebook, nós temos também no Instagram. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook. E aí você vai estar sabendo da programação completa do teatro. Os espetáculos, vale a pena, vale a pena. E ele tem uma experiência com o Teatro Infantil fantástica. Eu sou seu fã, velho. Obrigado. E para quem quiser, também uma pauta aqui. Ah, é só procurar aqui a Eliette Teles, também de segunda a segunda, qualquer dia da semana. É só chegar aqui de 8 horas da manhã até as 21 horas e solicitar a pauta. Pronto. Você recomenda quem quiser fazer arte? Vale a pena fazer arte? Vale a pena. A arte, ela é algo que não é apenas para se colocar no mundo como artista, mas é também uma forma de comunicação. E eu digo até mais, é uma forma de elevação espiritual. Existem oficinas aqui? Existem oficinas abertas para crianças, todas as terças e quintas. E também aos sábados. São duas turmas distintas. As de terças e quintas, elas ocorrem das 3h30 e vai até as 5h da tarde. E as de sábado, das 3h às 5h da tarde. Olha que maravilha. Está vendo aí? Está pronto. Vamos encerrar o nosso programa. Com música? Bora. Vamos lá. Quero agradecer a vocês. Olha para cá, olha para cá. Sempre me atrapalho. Qualquer um, então vou olhar para de cá. Está vendo vocês aí? Nossa, gente. É quentinha. Esse cara faz arte mesmo. Apaixonado pelo que faz. Vamos lá. Vamos lá. Assista nosso programa. Curta, compartilhe. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Obrigado, velho. Vem comigo. 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 Legenda Adriana Zanotto